100 anos é um segundo, é o início, é um abraço do universo. Aprender, conhecer, descobrir, experiências e inteligências que te fazem melhor a cada dia. O movimento da vida não cessa, a única certeza é a constante mudança. Sonhar é nosso maior legado, mas juntos transformamos em realidade toda essa energia. O que te move? Quem te inspira? Não precisa responder. Essa busca é de todos nós, porque o conhecimento é uma jornada sem fim. Unaep 100 anos. Infinitos motivos. Processo seletivo semestral. Informe-se. Acesse unaep.br